Não queres gostar de mim Sem que eu te faça Nem me deixe na puta aqui ao fim Eu não mereço Vejo-me de idade depois Com culpas do meu rosto Estou sincero Porque não quero Dar-te o desgosto De que eu gosto As paredes confesso E até o gosto Que eu não gosto De ninguém De chorar Poder orar Poder chorar Também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se esqueci Ou se eu te quero Quem sabe Poder se é por ti Por quem eu espero Se gostou Não odiar E que sou Comigo Mesmo que pensas Que me convenças Nada te digo E que eu gosto De que eu gosto Nem as paredes confesso Temos cá cantadores e cantadeiras Uma jornada É uma jornada De que eu gosto Mesmo que eu gosto E me lembra E me lembra Não tem problema Pode, eu me lembra Nas paredes confesso Não é assim, não é assim, não é assim